E aí pessoal, bem-vindos ao canal, vamos aí continuar, bem-vindos ao Convergência Oh, deixa eu falar vocês que estão assistindo aí, e não é inscrito, tá esperando o que porra? Oh, canal pequeno, ajuda aí, canal grande já tem inscrito pra caramba, na moral Opa Será que não, Echo? Por que mais ela estaria aqui? Caralho Descer direto aqui Estou falando que ia acontecer uma coisa entre esses dois? Imagina, o maluco andando com uma espada gigante, se metendo com todo mundo Esse é o chat Quem é esse aí? Ah, esse é o meu amigo, o Echo E aí? Cabelo cordivar, cordidinhos Oi, não tem espelho em casa? Ah, é o estilo dele O que vocês estão fazendo aqui? A gente veio pegar uma visão da cidade, sabe? Depois do incêndio do Pináculo O vidro estilhaçado é tão bonito Ele senti-lo ao toque da luz É... bem romântico, eu acho Ah, não A gente queria era ver os prédios destruídos Dá pra ver todos os incêndios daqui de cima Sei Por acaso eu já te vi antes, Echo? Ah, sei não Talvez O carinha é misterioso esse aí, hein, Rubra? O Echo é inventor Ele criou um monte de coisa legal Ah, é? Alguma coisa interessante pra mim e pros incos? Provavelmente não Só geringonças e brinquedos de sucata Uma vez, eu ajudei a criar asas novas pra um passarinho Ah, legal Bom, a gente não faz essas paradas A gente prefere passar uma mensagem Mexer com coisa de verdade Massa Massa Bom te ver, Rubra A gente se fala mais tarde Na verdade A Rubra vai ficar com a gente até mais tarde Então tá Falou É um pessoalzinho esquisito demais É um pessoalzinho esquisito demais A gente se vê... Ahm... Por aí Caramba Que babaca Que músico é tudo estranho assim, né? Principalmente de banda pequena assim É meio de tudo... Metida coisa É melhor eu dar o fora daquilo É De volta ao ar da cidade Eita, passou a mulher pernuda A julgar pela tua reação Não deve saber quem eu sou Que nada Eu reconheço uma pilt quando vejo uma Ah, que raciocínio dedutivo mais sofisticado Sou a chefe de inteligência do clã Ferros de Piltover Bora pular essa parte? O que você quer de mim? Música tema dela O tempo não espera por ninguém Exceto por ti, Echo O prodígio com o dispositivo de manipulação temporal Será que eu sou um mistério lá em Piltover? Longe disso Não passas de um garoto encrenqueiro O clã Ferros é o maior fabricante de cristais Hextech e artigos tecnológicos de Uniterra Monitoramos tudo que entra e sai dos laboratórios Incluindo a lasca do cristal perdido no teu Hum, como o chamas? Revozé? Então por que você não veio me procurar antes? Até o momento foste um mero inconveniente, relevante Porém agora estás interferindo na investigação dos meus agentes Acerca da família Poingpestre Só me resta uma opção para remediar esta situação Eita Sai no soco Cortar, entendeu? Ah Rextech Oh, desviei disso aí Vem que não tem Mano, ela não para quieta Não, desviei disso aí Diz que sim, que agora tem de bojo Vem que não tem de bojo Vem que eu tenho Eita Ah Mas por que tu não desiste? Deixa eu usar essa coisa Oh, mais que tomar no cu, hein Precisão é essencial Não tema, isso não vai doer, hein Oh 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 Falta a disciplina e talento Caraca Mano, a bicha não para de pular E eu esqueci que eu tinha pulo duplo Passa pra cá Nice Mais um espaço de equipamento Então conheceu Camille Camille? É, conheci a Camille Dois égos? O que? Não, ele não é É É É Ela é boa O que procuras no teu passado? Estou investigando os cristais Sintixi Por que você está contando o plano pra mim? Os Poing Destres criaram o Sintixi com a sobrecarga dos nossos cristais Hextech O Clã Ferros não aprova experimentos tão perigosos E eu pretendo dar um fim nisso O desabamento do Pináculo prova como os Sintixi podem ser perigosos E receio que os Poing Destres ainda mostrarão mais provas disso Na verdade eles têm coletado Sintixi pela cidade desde que o Pináculo desabou A Corina Veraza entregou o estoque que escondia aqui pra Drake Vale Talvez devêssemos nos unir Afirmativo O que? Queremos a mesma coisa Não queremos? Os Poing Destres vão receber este carregamento de Sintixi Se impedirem que essa carga chegue ao destino Posso procurar o restante da família Deixa com a gente Estão transferindo o Sintixi para o corretrilho secreto dos Poing Destres Detenham-no antes que chegue Boa sorte, Echo E Echo Só pode ser brincadeira Ela é uma beauty É, e ela nos deu uma boa pista sobre os cristais Alianças não são ruins, Echo Nem permanentes Agora temos trabalho a fazer Aviso assim que eu encontrar o corretrilho O Sarkon perguntou se eu estava colaborando com o Clã Ferros Minha amiga, isso vai dar ruim Acho que eu devia resolver outras coisas Enquanto o Echo do Futuro procura o corretrilho Quem sabe meus amigos me contam mais sobre a Camille Eu não confio nela Ah, legal Já vim parar aqui Descer e voltar para o esconderijo Eu não encontrei mais nada para falar com o velho Não achei que o Echo fosse Se aliar com a Camille Pelo menos não tão fácil assim Eu acho que muito com certeza Ela está querendo sentir isso para ela usar também Não é? Oi, e aí? Não tem que fazer mais nada Lên, você é ótimo em conquistar a confiança dos animais Eu também confio neles São tão honestos Os animais não mentem e nem escondem sentimentos Com eles, eu nunca fico na dúvida Nunca tinha pensado nisso antes Não tem que fazer mais nada Não sei, mas eu estou achando que aquele avanço vai ser bom E aí, cara Você está bem? Na medida do possível Com o Clã Ferros Bisbilhotando o Zaun Clã Ferros? Fazem coisas incríveis com Metalurgia e Hextech Se os guardas continuam em Zaun desde o desabamento Ah, não devem ter achado o que queriam Obviamente Agora que achem logo Para a gente ter nossa cidade de volta Aí, não se mistura com o Clã Ferros não, hein? Mas eu não falei com o Carinha? Obviamente, né? Deve ser um trem Vai para o Oeste Tem uma abertura para o Clúnior Por onde pode entrar Tá bom Falou Já estou indo É, atualizou a missão Para onde quer Nossa, lá no finalzão de tudo Deve ter alguma Algum Shortcut Algum tri Ali no final Mas estou com uma preguiça Porque chega lá Não tiver nada Eu sou um baita Duma andada à tona Tá faltando só o eco da Dash no ar Escuta O que você sabe da Camille do Clã Ferros? Ah A Sombra de Aço É bem famosa em Piltor Camille não aparece muito em público Mas O trabalho dela é conhecido e temido por muitos E o que ela faz exatamente? Ela reúne informações sobre qualquer atividade que possa afetar o Clã Ferros E é bônus Já é mais máquina que mulher Enzal, ela Tá mais pra um monstro Igual na cantiga Hum Eu nunca ouvi a cantiga Não toque no que não te pertence Antes de agir, pense Senão a mulher tesoura vai te pegar E cada um dos seus dedos Não mentiu É um prazer te ver, Eko Tá... Tem que subir Hum, tá Já tá carregado mesmo Hum UAU UAU Aqui sempre tem esses dois negocinhos soltos, né? Eu não acho ruim. Eu preciso encher o meu... Revozer. Acho que agora sim que eu tenho que descer. Tá na parte abandonada da cidade. Vou ligar a mãe. Agora tem o pulo duplo, dá pra subir mais fácil. Tá na parte abandonada da cidade. Sinceramente, só sai daqui. Tá na parte abandonada da cidade. tem umas combinação de inimigos que é muito chato já ah 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 Vem no corretilha. Agora é só achar o estoque de Cintixi. Deixa comigo. Tem um negócio que não tem pra nada. Ah, tem que entrar então. Ah! Ah! Reparem suas passagens! Cara, tinha uma fase no Mega Man X5, cara, que era em cima do trem. O primeiro mapa que você escolhe é do Grizzly Bear. Cara, não vou ir lá pegar essa porra. Ai! Tá vendo mais coisa, droga. Eita peixe! Eita peixe! Eita peixe! Descendo novamente. Eita peixe! O que é isso aqui no chão? Ai, caraca! Não vou nem explodir esses bichos. Ah, eu vou aprender muito essas coisas espalhadas. Será que é bomba Cintixixão pra via o DAT? Parece mesmo um trem do mal! Tchau. É suposto que vencer ela assim, sei lá. Provavelmente se juntar com o restante, né? Nossa, abriu lá na puta que me pariu. Veio, pare esse trem agora mesmo e entregue o Cintixi. Suspeitamos que você ia aparecer e tentar roubar o nosso Cintixi. E quer saber? É todo seu. Do que você está falando? Você queria Cintixi? Conseguiu. Ai, ai, ai. Falei que tinha alguma coisa naquela ali. Não dá pra explodir, eu tenho que literalmente desviar. Nossa, tá. Não, não, não é pra cima não, é pra baixo, cara. Eu não caí em cima do negócio. Ai, quase que eu piso. Tô vendo ele. Tô vendo ele. Tchau! ai, estou bem no coco vamos esperar passar, vamos 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 O que é isso? 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 Eita... Mentira que eu tomei isso. Madreta. Foda-se. Ah, vai tomando Tá Ai Pelo menos uma coisa boa veio desses gêneros Isso vai ser divertido Eco sobrecarrega o Revozé para lançar uma descarga de energia que empurra e causa dano aos inimigos ao redor Também pode ser usado para empurrar objetos pesados Tá, você tem que apertar os dois para usar Tá bora, né Alô, tá me ouvindo? Ai, mano, é isso Tá, dei de cara com o Drake e veio Aqueles dois me tiram do sério Mas acho que não vão mais atrapalhar a gente Ótimo Tô quase chegando no corre-trilho Vê se acha o vagão de controle Que aí o estoque de sintix dos poings destres vai ser nosso Beleza Mas o que a gente vai fazer com esse monte de estalagem Pesado Te conto quando chegar Ué Não pode contar agora, não? Deixa eu só ver uma coisa Eita Perfeito Vamos ver se dá para criar mais alguma coisa Velocidade de movimento Eu vou guardar Para evoluir os ataques Pelo menos que tudo gasta em engrenagem Aqui Ué Ah, tá Vou ter que empurrar isso aqui para poder subir Bom, pelo menos isso aqui é hit e kill neles, né? Tá, vai dar uma vez Tá, vai dar uma vez Ok Aqui E aí Cheguei no corre-trilho Cadê você? Quase no final desse troço Eu também Te encontro lá Aí a gente pode ir Por tudo de volta nos trilhos? Ah, tá Foi mal Viagem longa Deve ficar desviando esse negócio Deve ficar desviando esse negócio Subi ali Nossa, que rolê Caraca, o negócio me jogando Deve ficar desviando Estou com um de vida Tá, dois Esse soporzinho chato Esse soporzinho chato Tá, dois Ah, perdi. Ah, assim não vale! Ah, nada mal! Cara, tem alguma coisa ali, né? Calíbo ali, né? Manual técnico, manual técnico do que? Dos robôs? Tem um botãozinho para desligar mais fácil, controle universal xiaomi Ah, cara! Não dá para desligar! Para que ele fez isso? Não sei se vai ter alguma coisa ali em cima Na verdade é o corpo, tá? Que dano vai mexer! Fica só pendurado, isso! Não, nem fudendo! Nossa! Meu amigo! Pô, isso aqui é maldade, mano! Como eu vou passar um negócio desse? Não tenho dedo para você não, porra! Legal, eu volto sem nada, né? Ah, passei de primeira! T�, tchau! 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 E o punhinho safado, hein? É, só que não dá pra subir. Ah, tá. É respirador, isso ou é algum tipo de experimento? Tava um cara de respirador só. Tava um cara de respirador só. O cara do soltando a porra do escuro tem mano infinita? Tava um cara de respirador só. E vem bois por aí. Bom trabalho. Não é todo o Sintixi que os Pong Destres têm, mas é uma boa parte dele. Você não disse ainda. Qual o seu plano pra esse monte de Sintixi? Tá bom. Olha, vai parecer muita loucura. Mas só escuta. Ninguém em Zaun vai ter que se preocupar com os estragos do Sintixi. Porque isso não vai mais existir. Vamos destruir tudo. E ainda vamos usá-lo pra destruir a maior coleção de cristais Hextech do mundo. A explosão vai ser metade em Zaun e metade em Piltover. Acabando com o arsenal das duas cidades. E nenhuma delas vai conseguir mobilizar um exército pra lutar na guerra. Tá, parece ótimo e tal. Mas como vai evitar que pessoas inocentes se machuquem na explosão? Bom, não tem como evitar isso. Mas pelo menos o Sintixi vai sumir pra sempre. E não vai ter guerra. Ele tá malucão. Você me levou pra uma caçada idiota. Pra impedir que uns caras construíssem armas Sintixi. E aí você usa eles pra fazer uma arma ainda maior? Não. Não é uma arma. É uma manobra estratégica. Não dá pra acreditar. Falei que dá ruim desses dois. É assim que vai ser? Ótimo. A escolha é sua. Oh, caralho. Não dá pra acreditar. Eita porra Você não está ajudando Eita Será que você segurou ele? Não, obviamente que não Cara, como que eu vou desvotar esse cara? Bom trabalho Não é todo sin tixi que os potes da vida vão Vai tá voo Não é todo sin tixi que os potes da vida Fica muito melhor sua semana Não consegue nem se concentrar Não consegue nem se concentrar Não consegue nem se concentrar Não preciso disso Você não está ajudando Não consegue nem se concentrar 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 E quando é que você vai crescer? Não consegue nem se concentrar 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 e começar a pensar o que esse segundo significam tá por sua conta agora não acabou ainda não mano eu falei que ia dar ruim esse eco do futuro mas é isso ai né a gente vamos ver o que vai rolar vai ficar pro próximo valeu por assistir, deixe aquele joinha, se descreve e até mais 0 0 0 0 0 0